Olá, começamos agora pela TVA ou mais uma edição extra. E no programa desta semana vamos tratar de temas diversos, entre eles, por exemplo, a questão do despejo de pessoas em áreas de moradia irregular. Ou ainda vamos falar sobre a possível criação de um conselho para estimular a geração de emprego no Estado. Temas esses que foram debatidos essa semana aqui na Assembleia. Comigo neste programa estão os jornalistas João Paulo Messer, da NDTV de Criciúma, e o Fabiano Ramo, que é da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Já agradeço aos dois pela presença e vamos começar falando dessa audiência pública que foi realizada na última terça-feira na Assembleia Legislativa, que tratou a respeito do despejo de moradores sem mandato judicial e também pela falta de moradia popular, moradia para a população de baixa renda no Estado. Vários representantes de ocupações, de movimentos sociais, lotaram o auditório do Antonieta de Barros ali na Assembleia Legislativa para discutir esse tema. Queria saber, primeiramente, começando pelo sul do Estado com o João Paulo Messer e depois saber também do Fabiano. Aí no sul do Estado, João Paulo, é comum esse problema de falta de moradia habitacional? Tem muito problema de ocupação irregular? Bom, Marcelo, dizer primeiro aqui que é mais uma vez uma satisfação muito grande participar aqui na TVA desse debate, discutindo esses assuntos, que a gente acaba fazendo a cobertura jornalística, né? Um abraço também ao Fabiano, com quem a gente, contigo também, a gente já dividiu esse espaço aqui. E é sempre muito bom, até porque a gente tem olhares de, pelo menos sob o aspecto da geografia, diferentes. Nós estamos aqui em regiões diferentes, mas eu creio que, por exemplo, esse assunto, ele é comum a todas as regiões. Quem sabe Criciúma tenha uma situação ainda mais grave? Porque nós tivemos, ao longo dos anos, com a exploração da mineração, a criação de várias áreas que, posteriormente, não houve autorização para execução, para construção de alguma edificação legal, ou seja, eram áreas que pertenciam à CSN, à Companhia de Siderúrgica Nacional, consequentemente, hoje, a Petrobras, depois disso, vêm algumas áreas que pertencem a algumas famílias que entraram em litígio, ou seja, nós chegamos a um momento, levantamento feito, e lembro muito bem, porque eu trabalhei fortemente nessa matéria, no ano de 2008, 2007, 2008, nós tínhamos, em Criciúma, um levantamento apurado das chamadas áreas invadidas, e nós tínhamos nada mais, nada menos do que 120 áreas invadidas, e no município tem 230 mil habitantes. Um município que praticamente não tem área rural, nós é basicamente área urbana, os municípios foram se desmembrando aqui na nossa região, então fica numa região metropolitana, mas esse número extremamente alto de áreas invadidas foram formando ali alguns núcleos ocupados por pessoas sem a documentação necessária. E vocês já imaginam o desdobramento que tudo isso tem, até os dias de hoje nós temos problemas bastante sérios. Nós tivemos, por exemplo, políticos aqui do Sul, vereadores, muito comumente eleitos nesses ambientes, eram os líderes das invasões, então vivemos na década de, final da década de 80, início da década de 90, muitas invasões. E só para já permitir aqui o Fabiano, nós tivemos ainda na semana passada um problema muito sério, que é a ausência de infraestrutura em uma dessas áreas em que moradores desses locais têm abastecimento de água, não têm documentação de sua residência, logo, não têm como fazer a instalação da energia elétrica, o município até dá infraestrutura, como, por exemplo, a pavimentação das ruas, até mesmo rede de esgoto, mas não tinham a ligação de energia, porque não tinham esse documento de propriedade. E aí constrói-se os famosos gatos. Ou seja, eu tenho aqui um cenário no Sul bastante rico, se a gente entrar nesse debate, nessa discussão aqui, Marcelo. E aí, no extremo oeste, em Pinhalzinho, Fabiano? Bom, Marcelo, prazer estar contigo novamente. Gente, hein? Uma alegria muito grande, especialmente nesse momento que você estreia como apresentador aí do programa, hein? Satisfação estar contigo também, meu caro amigo João Paulo Messer. Esse rapaz é forte aí no Sul do Estado, hein? Grande jornalista, grande ícone do jornalismo aí, que comunica todos os dias pra toda Santa Catarina também, mas com muita ênfase. Pois é, Messer e Espinoza, a verdade seja dita, é uma situação que assola todas as regiões. Claro que, em municípios menores, como Pinhalzinho, é uma situação que é um pouco mais tranquila, vamos assim dizer, mas não quer dizer que não tenha. Aqui, nós temos problemas pontuais em alguns bairros, que há esse problema dos gatos, há esse problema de falta de escrituras, porque foram acontecendo essas ocupações todas por famílias que chegaram e que vieram há alguns anos e acabaram se instalando no município pra buscar algum tipo de oportunidade. Mas se nós formos aqui a Chapecó, vizinho do município, a situação é ainda mais grave. É uma situação parecidíssima com o município de Criciúma. Nós temos muitas áreas irregulares em Chapecó e problemas também muito sérios com relação a despejos. Há despejos, há também desocupações que são muitas vezes intermediadas através da força policial. Aqui, Pinhalzinho, não tem essa situação, mas a falta de moradia, ela assola toda a Santa Catarina. E por isso que as políticas públicas e as intervenções do Estado se acabam tornando bastante importantes. E o Mestre tocou em uma questão muito importante que me lembrou do programa Lar Legal, que é feito através do TJ, que visa auxiliar muitas dessas famílias que buscam algum tipo de regularização de propriedade, que muitas vezes o que aconteceu? A família original, ela ocupou o espaço e depois vendeu pra outra pessoa. Aí foi feito aquele contrato de gaveta, mesmo não tendo, por exemplo, uma metragem de terreno prevista no Código de Obras e Posturas do município, ou mesmo no plano diretor do município, mas que aquela pessoa pagou por aquele pedaço de terra. E hoje ela quer algum tipo de estrutura, ou ela quer mesmo uma ligação de energia elétrica adequada, ou de água. E agora, inclusive, a própria Celeste não faz esse tipo de fornecimento sem essas documentações, e por isso a intervenção pública torna-se necessária. Então, essa questão da habitação, essa questão toda de viabilizar moradia e também fazer uma intermediação dessas ocupações irregulares, é um tema que a Assembleia se debruçou e com muita força. Vire o caso Fraiburgo, vemos em Florianópolis também, segundo os números que a gente tem, são pelo menos 15 ocupações irregulares que são datadas, encontradas, segundo os números que eu acabei levantando. Então, olha a importância desse assunto que aqui estamos debatendo. Eu abri aqui um dado, que é recente. A Universidade Unesc aqui foi contratada pra fazer um estudo no município de Criciúma, foram dois anos de estudos e eles chegaram, veja, eu me referi agora há pouco a 2007, 2008. Então, nós temos mais de 15 anos em que se começou a trabalhar mais diretamente nesse problema das ocupações. E ainda, em abril deste ano, quando foi finalizado o estudo, Criciúma tinha e tem, nos dias de hoje, 29 áreas consideradas invadidas e que estão em região de risco, de extremo risco. E são, atualmente, em 2022, 97 ocupações irregulares que abrigam pelo menos 5 mil famílias e 17 mil pessoas. Eu estou com esse estudo aberto aqui na minha mão, justo pra mostrar que o problema é atual, o problema é muito sério e creio que... Eu não consigo entender como o município não consegue fazer esse levantamento mais apropriado, Criciúma tá finalizando isso e precisa, através dos municípios, se criar uma célula menor, né? Criar um levantamento aproximado, muito próximo da realidade, em termos de ocupações irregulares. Então, são várias as razões para essas ocupações. Agora, não dá, como a gente viu, inclusive, na matéria essa semana, aqui na TVAL, e que motivou, que provocou essa audiência pública, simplesmente chegarem despejando essas famílias de locais. Ou seja, várias leis não são cumpridas para que uma delas seja cumprida, que é a de retirar essas famílias desses locais. Não dá pra simplesmente tirar e não dizer pra onde vão essas famílias. Então, é uma situação difícil de ser resolvida. Acho que a Assembleia tá tocando o dedo numa ferida muito importante. É um cenário bastante complexo, né? E eu queria ver com vocês, porque a ocupação irregular não tem só o problema de ser irregular por si só, mas ela coloca em risco a família que tá morando naquele lugar, que pode ser uma área de encosta, pode ser uma área sujeita a enchente, não tem infraestrutura básica de saneamento básico, muitas vezes está ocupando um terreno privado, né? O que a gente não pode também concordar, né? Tem que se respeitar a propriedade privada. Qual seria a saída pra conciliar? O direito constitucional à moradia, o respeito à propriedade privada e pública também, porque nós temos áreas públicas que são invadidas, e ao mesmo tempo garantir a moradia e respeitar a questão da especulação imobiliária, né? Que a gente sabe que tem muito disso, o preço do aluguel subindo cada vez mais. A saída seria a construção de políticas habitacionais permanentes, lembrando que Santa Catarina teve Coab, ela foi extinta em 2015, recentemente se criou por medida provisória o programa SC Mais Moradias, mas é algo pequeno perto da necessidade do Estado. Bom, em relação a isso, Spinoza, é uma situação muito grave, é muito séria, inclusive o levantamento feito aí pelas associações que pesquisam e acompanham essa questão de moradias, nós estamos falando de um déficit habitacional de pelo menos 261 mil casas para famílias catarinenses que ganham até 5 salários mínimos. E é um desafio muito grande, porque acaba tendo o município que criar, através de mecanismos próprios, porque o próprio SC Mais Moradia não chegou para todos os municípios, chegou para alguns. Então, é uma situação de tornar a política pública mais plural, vamos assim por dizer. E aí, essa questão da moradia acabou ficando muito nas mãos do governo federal. Mas, para que a política pública federal acontecesse, o morador tinha que ter, pelo menos, e tem que ter ainda, pelo menos 20% do valor de entrada deste imóvel para ele poder ter uma casa. E aí, em Santa Catarina, pelo valor dos terrenos, as políticas públicas se tornaram meio inoperantes ou ineficientes, porque o valor financiado não dava para a família comprar uma casa ou construir uma casa e comprar um terreno. Então, ou seja, ou você tinha um ou você tinha outro e uma dívida de 25, 30 anos para esta unidade familiar. Então, ou seja, a especulação imobiliária, de certa forma, também acaba atrapalhando a questão da efetividade das políticas públicas. E aí que eu vejo que entra o Estado, os municípios, de alguma forma, criar loteamentos populares para realocar estas famílias que estão em ocupações, porque, afinal de contas, aquilo que nós acabamos de comentar, o mestre foi muito feliz, nós podemos chegar e tirar as pessoas sem dizer para onde elas vão. Então, não é bem assim. Mas nós estamos com pelo menos 600 mil pessoas no Estado, vamos assim dizer, que não tem uma casa, um lugar apropriado para poder viver. E aí que vem a questão do Estado oferecer algum tipo de suporte, algum tipo de apoio, porque, afinal de contas, casa é qualidade de vida, é uma necessidade premente. Hoje, o teto é básico e o governo federal tem uma política pública, tem lá suas políticas públicas, assim como os estados também o têm nos municípios o têm. O problema é que o que a gente percebe muitas vezes é que não tem uma sintonia entre esses programas. Então, é necessário que se crie de forma verticalizada. Essa é a minha opinião, vendo essa situação. e eu sempre costumo dizer que a gente acaba se transformando em alguém que dá opinião sobre vários assuntos a partir de opiniões que a gente acaba recolhendo dos nossos entrevistados, porque nós vamos trabalhando essas pautas. E o mais próximo do que eu vejo desta solução é que a gente crie, deixe na mão dos municípios a gestão destas ocupações, destas áreas, mas num processo verticalizado que tem a participação do Estado e que tem a participação da União. O recurso, o dinheiro, afinal de contas, para onde vai mais dinheiro da nossa arrecadação no município fica a menor parcela. Então, é necessário que a União devolva esses recursos numa política habitacional. Ela é tão importante a questão da política habitacional quanto uma política na área de saúde e na área de educação. Porque onde você tem um ambiente em que a pessoa não tem o mínimo de condição de vida, essa pessoa não tem dignidade, essa pessoa não tem saúde, essa pessoa não tem educação. Muitas vezes ali se escondem também muitos problemas relacionados à segurança pública. Então, se combate saúde, se combate educação, se combate segurança pública, mas não se vai numa questão básica, que é o da organização daqueles núcleos da sociedade de maneira digna, que tem o mínimo de dignidade para morar. Eu trago aqui como exemplo uma situação vivida, não há muito, quando o governo federal criou um programa habitacional e entregou às mulheres o título de propriedade, porque havia um problema quando os pais, quando os homens desse casal recebiam a propriedade, eles faziam a comercialização, acabavam repassando, negociando esse título de propriedade. Então, as mulheres, foi uma correção bem feita, ou seja, a mulher normalmente está mais vinculada a esse ambiente lar e mais vinculada aos filhos. só que se colocou, tiraram pessoas de núcleos de invasão e instalaram essas pessoas em edificações, em conjunto habitacional, nós temos aqui uma, dois ou três conjuntos habitacionais com mais de 200 moradias, são núcleos, são módulos em que essas pessoas passaram a conviver neste ambiente, entretanto, elas saíram de uma condição em que viviam com o gato na energia elétrica, com a mangueirinha puxando a água, não tinham a pavimentação, não tinham o mínimo de estrutura, e neste ambiente tiveram que pagar uma parcela mínima, parcela pequena por este imóvel, mas tiveram que pagar a conta de água, a conta de energia. E aí, o que acontece? No núcleo de 250 famílias, por exemplo, pegar um número aleatório aqui, 200, 100 famílias pagam essa conta, mas as outras 150 não regularizam essa conta. E aí, a Casam fornecia água em um único, daqueles blocos, em um único contador de água, ou seja, esse não foi pago e acabam cortando. Então, tem que ter uma educação também para essas pessoas. Não basta distribuir o recurso, tem que vir com uma política de acompanhamento desses núcleos habitacionais populares. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e, na sequência, nós vamos falar sobre o projeto que cria um Conselho Estadual para a Geração de Emprego em Santa Catarina. Até já! Voltamos com edição extra pela TVAO. Hoje, os nossos convidados, João Paulo Messer, da NDTV Criciúma e o Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. E agora, a gente vai falar sobre um projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo que cria o Conselho Estadual para a Geração de Emprego, Trabalho e Renda em Santa Catarina. Esse projeto foi aprovado nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça e agora segue sua tramitação por outras comissões da Assembleia antes de ser votada em plenário. Esse Conselho tem por outros objetivos, além de estimular a geração de emprego no Estado, também gerir os recursos do Fundo Estadual do Trabalho e também tem um papel importante na manutenção dos serviços do CINE, que são postos que geralmente as pessoas recorrem nos municípios para procurar emprego ou para dar encaminhamento, por exemplo, ao seguro-desemprego, entre outras funções. Eu queria saber dos nossos colegas se vocês entendem, sendo Santa Catarina um Estado que tem índices muito bons de geração de emprego em comparação à média nacional, qual seria a importância, qual seria a necessidade da criação de um Conselho Estadual? Fabiano. Bom, Espinosa, primeiro que é importante ter o Conselho para a gente viabilizar o próprio CINE como uma política pública, um instrumento do Estado para viabilizar serviços ao cidadão. O que a gente tem percebido em Santa Catarina é um desemprego abaixo da média histórica, inclusive. Nós estamos com 4% de desemprego, que é um índice absurdamente baixo. Alguns até ousariam dizer que é pleno emprego. Claro que, conceitualmente, não se fecha dessa maneira, mas 4% é um índice muito baixo, é um índice que realmente mostra como Santa Catarina se comporta em termos de desenvolvimento econômico, muito acima da média nacional. Claro que os números nacionais também têm melhorado, especialmente nos últimos períodos, com relação ao índice de desemprego. Claro que, por exemplo, em Alzinho, nós estamos somente no mês com 57 novas vagas de emprego formais já geradas num único mês, o que para nós é muito bom, nós estamos aí com cerca de 8.500 empregos no estoque, o que é bem interessante. Mas o que nós precisamos discutir, além de tudo, é a qualidade do emprego, porque, afinal de contas, nós precisamos que a renda média do catarinense também venha a aumentar, porque se aumenta a renda média, aumenta a qualidade dos serviços, aumenta a qualidade também do trabalho, aumenta a produtividade, nós temos uma série de indicadores que acabam vindo junto e automaticamente o Santa Catarina se torna ainda mais uma referência para o Brasil, já que somos um Estado com uma economia muito diversificada, que tem na Grande Florianópolis um polo tecnológico maravilhoso, o Norte do Estado muito forte com a questão da indústria metalmecânica, o Sul do Estado com a indústria ceramista, com as indústrias também relacionadas à atividade pesqueira, aqui no Oeste nós temos a agroindústria, enfim, Santa Catarina é um Estado muito interessante e nessa questão do Conselho que visa inclusive uma paridade entre empregadores, empregados e o próprio governo para fazer meio de campo, creio que vai ser uma oportunidade de discutir a qualidade desse emprego, também não tenho dúvida que o salário mínimo regional deverá passar por este Conselho, então, na certa vai se tornar um órgão consultivo que talvez possa trazer algum tipo de política pública interessante neste sentido também, é o que eu penso. A criação do Conselho a gente não pode entender e o Fabiano foi muito feliz, acho que eu percebo a facilidade com que o Fabiano tem já em outros programas de entrar nesse campo quando a gente fala dessas questões de economia mais diretamente, e eu confesso que não é muito a minha praia essa questão da economia, mas claro que a gente convive todos os dias com notícias a respeito, por exemplo, nessa geração de emprego, nós temos mais de 100 mil empregos gerados em Santa Catarina, no ano de 2022 alguém vai dizer o seguinte, não, mas então não precisa criar conselho, criar conselho para quê? Se nós estamos criando, estamos vivendo um momento de emprego, mas é justamente aí que nós precisamos ter uma intervenção dessa natureza, um acompanhamento, porque aí vai culminar com um emprego de mais qualidade, uma melhor remuneração, se não bastaria ao parlamento, bastaria ao executivo criar políticas públicas, que criar alguns mecanismos que diminuam a carga tributária, se faz essa reforma, vai no governo federal, reforma isso e resolve o problema na questão de emprego. Eu, particularmente, olho para a criação deste conselho como uma forma de ver o seguinte, opa, nós estamos numa situação de emprego, nós precisamos lapidar isso, nós precisamos trabalhar isso, melhor um pouco, não é simplesmente uma política para criar, para gerar empregos, não, nós precisamos cuidar desses empregos gerados, e nesse sentido, enxergando assim, desde a fiscalização e o acompanhamento dos recursos destinados desse fundo para esse tipo de atividade, eu vejo com muitos, com bons olhos isso, até porque nós temos várias instituições que fazem a melhoria da qualidade da nossa mão de obra, esses aspectos todos, mas ao Estado cabe o monitoramento disso e o melhoramento disso, porque hoje ainda nós temos uma disparidade muito grande. Muitas vezes, o emprego não é atraente por uma razão muito simples, não vale a pena um cidadão sair de onde ele está, o casal, por exemplo, ter que contratar alguém para ficar com os filhos ou até colocar os filhos em uma determinada instituição de educação e aí pega o transporte coletivo que tem um valor, acaba significando um rombo muito grande, alimentação, não vale a pena trabalhar, tem gente que com o salário que recebe não vale a pena sair de casa porque não vai lhe restar absolutamente nada, então a qualidade do emprego passando por esse valor, por essa remuneração me parece ser um dos principais objetivos necessários para esse conselho. Como nós dissemos na abertura do bloco, a criação do conselho independente de Santa Catarina precisar ou não é uma exigência da legislação federal, então o Estado tem que criar esse conselho até para poder continuar com as atividades dos CINES nos municípios. Agora, geralmente a questão dos conselhos ela é um pouco polêmica porque nós temos inúmeros conselhos de vários assuntos, de várias, tem conselho da criança e do adolescente, tem conselho do meio ambiente, conselho de segurança, conselho da educação nos municípios, nos estados, só que às vezes eu sinto até na condição de jornalista de ter coberto quando eu trabalhava mais no jornalismo das ruas, vamos dizer assim, por vezes esses conselhos se reuniam e não havia quórum ou os conselheiros não iam, não havia muito estímulo à participação deles. Acho que isso também é um desafio, porque as pessoas precisam entender que não adianta só criticar o poder público, criticar o político, elas têm mecanismos para poder requerer, para poder reivindicar melhorias e os conselhos, como esse conselho que está sendo criado, é um deles. Também seria um sentido de tentar conscientizar as pessoas da importância de participar desse e de outros conselhos. Perfeito. Eu acho que você pontua bem até pela... E eu percebo que isso está... Que você acaba colocando aqui para a gente é aquilo que está dentro da discussão na Assembleia Legislativa. Se nós temos essa cobertura, como tu disse, do jornalismo de ruas, de rua, que nós fizemos mais, tu estás num ambiente em que esse assunto está sendo bastante discutido dentro da Assembleia. Então, eu acho perfeito. Eu acho que é por esse caminho mesmo. E observado também que os conselhos podem ser consultivos ou deliberativos, mas ambos com importância. Se ele for consultivo, ele pode, pelo menos, opinar, ele pode manifestar o desejo de uma parcela importante da população que representa aquele segmento. se ele for deliberativo, ele tem o poder de efetivamente fazer algo e já o colocar em prática. Mas a participação do conselho é uma forma do modelo democrático funcionar mais plenamente. É aquilo que a gente comenta sempre. Se a gente gosta da democracia, nós defendemos o modelo democrático, a participação é algo inerente à democracia. E o conselho é uma forma da sociedade se manifestar, opinar, acompanhar e principalmente também assumir a responsabilidade como propositor de políticas públicas, que isso é muito importante também. Entre as várias atribuições do Conselho Estadual do Emprego está a definição da política estadual de trabalho, emprego e renda aqui em Santa Catarina. No caso aí do Sul, Mestre, acho interessante essa questão de uma política pública, porque inclusive recentemente, recentemente não, no ano passado foi aprovada uma política de transição energética. A gente sabe que ainda temos muitos postos de trabalho no Sul do Estado que dependem do carvão mineral e se criou uma política estadual para fazer a transição de tal forma de que se houvesse uma ruptura de imediato, milhares e milhares de pessoas ficariam desempregadas e não teriam outro meio de subsistência, já que hoje elas estão ligadas à atividade carbonífera. No caso do Sul, de repente, a presença desse Conselho de Elaboração de uma Política pode ajudar nessa transição das pessoas que hoje dependem do setor carbonífero para outros meios de atividade econômica ou até mesmo para outras fontes de energia limpas, vamos dizer assim. Bom exemplo que tu utilizas, inclusive a mim você traz um alerta bem interessante para pensar a respeito disso. São 22 mil empregos de forma indireta que foram salvos, vamos dizer assim, com esse processo essa manutenção da usina de Jorge Lacerda que vem justamente que tem a sua continuidade e ela tem nessa política de transição energética um dos mecanismos que auxilia que é fundamental para essa manutenção. Então, creio que é um belo exemplo que tu tocou numa questão bem interessante. Eu não tinha me dado a esse detalhe importante e exemplo que está aqui batendo a minha porta. É, e observar também os números, viu, o mestre. Olhando o sul do estado e o oeste do estado nós temos muitas coisas em comum. Nós temos muitas coisas em comum aí com o sul do estado. E o desafio do sul do estado é o mesmo desafio do oeste, viu, o mestre. Aumentar a renda per capita média. A população do sul e a do oeste é muito parecida, inclusive. Porque a gente tem a região norte que tem um PIB per capita muito grande justamente pela questão industrial muito forte as grandes indústrias estão aí. E nós no oeste e no sul do estado nós temos esse desafio de aumentar a nossa renda média que ainda precisa ser melhorada. E isso tudo vem com desenvolvimento. Você falou de matriz energética, quando você melhora a matriz energética você também sai de algum tipo de estado mais primitivo para um estado mais evoluído. E isso tudo é importante e creio que junto com os outros órgãos que estão aí para debater desenvolvimento econômico, o conselho de trabalho pode auxiliar de alguma forma. Agora, um aspecto que eu entendo que é muito importante é a gente tentar nessa política estadual com a criação do conselho ouvir todos os setores porque muitas vezes você tem regiões que criam cursos universitários para empregos que não tem naquela região. E é importante tentar amarrar todas as pontas desse cenário complexo que é não só o estímulo a geração de emprego passa pela questão educacional pela questão da melhoria salarial enfim por vários aspectos e por exemplo aí no oeste Fabiano a gente tem não é só o agronegócio não é só a agroindústria você tem o setor moveleiro que também é importante você tem aí em Pinhalzinho temos uma indústria da área de duchas de torneiras elétricas muito importante ou seja a função não deve ficar apenas na questão de gerar emprego mas de conversar com todos os atores para tentar gerar o melhor emprego com a melhor renda possível e também ter mão de obra qualificada para o emprego que existe porque não adianta nada você formar milhares de pessoas para uma área onde não vai ter emprego não 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 só uma questão o desafio que nós temos hoje é justamente esse o de qualificar de trabalhar esse emprego com recursos que existe a necessidade de conselho enfim eu acho que esse é o o alvo a ser perseguido né nunca se falou tanto em tríplice hélice mestre e Marcelo que é o desenvolvimento baseado em parceria com o poder público com as universidades e com a própria indústria eu acho que esse é o desafio de Santa Catarina fazer esse esse momento aí essa discussão conceitual lindíssima da tríplice hélice e tornar algo realmente palpável algo que realmente possa trazer inovação e aí sim melhoria no ambiente econômico e consequentemente no ambiente social é esse também o desafio da indústria você tocou no aspecto também envio o Marcelo rapidamente né de preparar jovens ou preparar profissionais para áreas que não tem na região nunca me esqueço que quando eu fui fazer o vestibular há 20 e tantos anos atrás colegas meus e vários queriam fazer oceanografia não tem oceano aqui no oeste né não sei como é que chegaram nessa 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 área de trabalho né mas por quê porque alguém disse que era uma área muito legal muito bacana e e poxa vão fazer oceanografia nenhum deles que se dispôs a fazer oceanografia fez oceanografia hoje são administradores são mecatrônicos são outras áreas e continuam trabalhando aqui no oeste mas é justamente isso que nós precisamos repensar tá certo lembrando que esse projeto que cria o conselho estadual do emprego aqui em santa catarina foi aprovado esta semana pela comissão de constituição e justiça segue agora para outras comissões comissões de mérito como a gente fala antes de ser votado em plenário mas é um projeto que deve ser aprovado sem maiores problemas pelos 40 deputados estaduais e no próximo bloco nós vamos falar sobre outros assuntos discutidos na comissão de constituição justiça entre eles a aprovação de dois projetos de destaque um deles parcela o IPVA em até 12 meses tem interesse de muita gente nisso com certeza e o outro que procura descentralizar o atendimento da saúde em santa catarina voltamos já voltamos com edição extra hoje com os jornalistas João Paulo Messe da NDTV Criciúma e Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e agora nós vamos falar sobre mais assuntos que foram discutidos pela comissão de constituição e justiça da LESC nesta semana dois projetos foram aprovados um deles trata do parcelamento do IPVA aquele imposto que todo mundo tem que pagar quem tem carro principalmente e o outro projeto trata da descentralização do atendimento da saúde de alta e média complexidade aqui no estado vamos começar pelo bolso que acho que é algo que atinge a maioria dos catarinenses do IPVA o imposto que aqui em santa catarina até não é tão grande se você comparar com outros estados nossa alíquota aqui é de 2% em são paulo por exemplo é 4% o valor do veículo mas esse objetivo aqui desse deputado esse projeto dos deputados Bruno Souza e Milton Obos é permitir o parcelamento em até 12 vezes do IPVA queria saber primeiro de vocês como contribuintes se concordam com isso e como jornalistas como analisam essa questão que tem vários nuances que a gente tem que analisar se por um lado facilita a vida do contribuinte que vai pagar por exemplo se ele paga 1.200 vai pagar 100 reais por mês em 12 vezes mas o estado pode ter afetado a distribuição dos recursos no decorrer do exercício porque hoje se permite um parcelamento de 3 meses e o estado teria que de repente rever como ficaria essa questão Fabiano Bom é importante o IPVA porque é um tributo que além de ir para o estado ele fica no município o IPVA ele corresponde segundo o Sindifisco cerca de 7,5% da arrecadação do estado de Santa Catarina mas metade fica para o município e metade fica para o estado inclusive os prefeitos dizem que o IPVA é um imposto bom porque ele acaba sendo na visão dos prefeitos um imposto dos mais justos porque metade fica com o estado e metade fica aqui com as prefeituras que acabam tendo de fazer melhorias nas estradas melhorias aí também em vários outros setores e essa questão do parcelamento do IPVA na certa vem auxiliar especialmente aquelas famílias que não conseguem pagar o IPVA em três vezes como é tradicionalmente pago então é uma oportunidade que o estado dá para que mais catarinenses venham a pagar o imposto com menor esforço eu vejo que é uma matéria que na certa não tem maiores problemas em termos de ou teve maiores problemas em termos de aprovação que afinal de contas eu acho que vai beneficiar o estado de alguma forma só que ao invés dele vir de maneira mais intensa no momento ele vai vir ao longo do ano mais picado esse valor como um todo mas são 7,5% da arrecadação do estado que é o valor do IPVA imposto de propriedade veicular automotiva eu lembro que a gente teve ao longo desse ano de 2022 uma polêmica muito grande quando da divulgação dos valores do IPVA a primeira reação inclusive na própria Assembleia Legislativa ocorreram debates bastante acalorados sobre o que teria sido o aumento dos valores do IPVA para o estado de Santa Catarina apesar do período de crise e tudo isso quando na verdade se viu que foi a manutenção dos valores do ano passado para este ano apenas o valor venal o valor do veículo acabou aumentando e aumentando significativamente então me remete a essa discussão que a gente teve por um bom período inicialmente em Santa Catarina já sobre a questão do parcelamento creio que é uma não é uma medida medida adotada sim e se ela está sendo adotada em virtude do período crítico que vivemos em função da pandemia houve uma necessidade houve uma inadimplência maior e com isso o parcelamento socorre este segmento que não pode fazer o pagamento mas é uma mudança que tem que ficar mudou muda permanece porque se estabelece o pagamento de uma maneira diferente é o mesmo que acontece por exemplo nos municípios que tem o desconto para a tabela do pagamento em parcela única do IPTU nós já tivemos isso aqui aí muda o governo e um determinado governo vai lá e faz o seguinte nós não vamos corrigir mas vamos tirar o desconto pronto você arrumou confusão porque as pessoas estão tem essa prática do pagamento dessa maneira então eu acho que oferecer essa oportunidade regula bem você citou aí a questão de fazer uma melhor distribuição desses recursos ao longo do ano também é a melhor forma de se fazer e se a gente parcela o ano em 12 vezes em praticamente tudo porque não oferecer isso também para o IPVA e porque não oferecer uma política de desconto para pagamento em cota única por exemplo uma emenda dessa natureza então é uma questão nós vivemos num país em que parcelar a conta parcelar as contas que nós temos ela ela é do contexto ela é é assim que a gente a gente paga é da nossa política assim como a pechincha faz parte também da política brasileira então são hábitos que nós temos em relação ao tratamento das contas eu vejo nesse sentido que é uma que é uma medida que tem o aplauso do cidadão eu eu não eu não gosto muito da mudança desse tipo de comportamento como eu também não gosto aí eu estou falando como cidadão não estou falando como como quem está observando o cenário todo acho que o cidadão vai apoiar essa ideia mas eu particularmente por exemplo não gosto de algumas políticas que são criadas quando você tem pagamento sabemos pagamos em uma vez agora vamos fazer em 12 então como cidadão tem uma outra questão que é o tal do refis o tal do refinanciamento cria uma política que dá um estímulo as pessoas a deixarem a dívida rolar porque vão saber que lá na frente eles vão ter um perdão de multas e juros então eu acho que muda isso mexe aqui na nossa nos nossos costumes nas nossas práticas das contas e em termos de contas o brasileiro e o catarinense por si não são muito bons não essa questão do parcelamento o mestre tocou num ponto interessante pode inclusive contribuir para reduzir na adimplência porque se a desculpa é que o valor que se paga em parcela única ou em 3 vezes é muito alto em 12 vezes a tendência é que as pessoas tenham mais facilidade para pagar de repente pode diminuir a adimplência né mestre sem dúvida eu acho que porque uma coisa é você pagar lá vamos lá dois mil e duzentos reais você usou o exemplo aí mil e duzentos reais a outra você paga cem por mês você coloca isso na sua na sua programação né então nesse sentido em todo eu acho que é uma uma medida assertiva e não sei viu Marcelo não teve uma proposta que foi discutida ou aprovada até de colocar a parcela no cartão de crédito do IPVA sim isso foi aprovado foi aprovado foi transformado em lei ainda está bem limitado o acesso a esse benefício vamos dizer assim o estado parece estar tendo um pouco de dificuldade de operacionalizar mas é algo que com o passar do tempo a tendência é que as pessoas tenham acesso a esse tipo de meio de pagamento né é interessante né para colocar no cartão de crédito para ter tudo num vencimento num dia só para juntar pontos né para depois trocar por passagens aéreos aquela coisa de milhagem de cartão de crédito lembrando que esse projeto que nós discutimos agora que propõe esse parcelamento de 12 vezes no IPVA ele foi elaborado pelos deputados Bruno Souza do Novo e Milton Obos do PSD o projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora vai para a Comissão de Finanças e Tributação onde também será analisado outro projeto aprovado esta semana na Comissão de Constituição e Justiça trata da iniciativa de uma política de descentralização do atendimento da saúde de alta e média complexidade em Santa Catarina essa proposta é do deputado Valdir Cobalchini do MDB e o Messer né esse é um ponto muito complicado o Fabiano também vai poder falar sobre isso porque diz respeito a algo que é histórico aqui no estado que é a tal da ambulância terapia o pessoal que vem lá do oeste fazer tratamento nos grandes centros mesmo de Criciúma que precisa vir aqui para Florianópolis ou de repente até se deslocar para outro estado para o Rio Grande do Sul para encontrar atendimento de saúde é um projeto que visa acabar com isso que é algo que não só tem uma questão de economia de recursos mas principalmente tem um aspecto humano a pessoa está doente está debilitada fisicamente emocionalmente mentalmente poder se tratar perto de casa perto dos familiares sem ter que enfrentar horas de estrada é algo essencial até para a recuperação dessa pessoa né mestre essa ambulância ou terapia eu como como repórter há alguns anos tem muitos anos eu fui fui convidado por um secretário de saúde para para estar numa dessas vans que levam as pessoas e acompanhar a rotina acompanhar o dia de pessoas que tinham a necessidade que tem a necessidade de fazer esse deslocamento até Florianópolis e lá fazer o tratamento então eu fui o primeiro a embarcar nessa van 16 pessoas naquela van todas as pessoas cada uma com a sua comorbidade cada uma com a sua doença o motorista buscando em determinados pontos coisas assim se a gente descrever aqui o cenário quem quem não passa por isso não faz ideia do que é o sofrimento dessas pessoas tem que sentir na pele o que essas pessoas passam na questão da ambulância ou terapia agora eu 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 lembro que esse assunto está na pauta há muito mas há muito tempo mesmo o fim da ambulância ou terapia a melhor distribuição vocacionar é uma da outra opção que se tem vocacionar as regiões para determinados tratamentos não centralizar tudo apenas por exemplo em Florianópolis mas fazer uma melhor distribuição é disso acho que a saúde de Santa Catarina já avançou quando criaram aquela lista única que a Secretaria de Estado da Saúde faz para as pessoas que necessitam desse atendimento de alta complexidade ou seja não deixando apenas uma lista aqui no Sul outra lá no Oeste hoje você entra numa lista dessas e assim como funciona na questão do transplante para determinadas cirurgias tem uma lista única em todo o Estado de Santa Catarina e aí é feita a distribuição para as internações agora o custo disso são valores extremamente altos que precisam ser investidos nessa questão de cirurgia de alta complexidade não é uma aplicação pelo que eu percebo muito simples de ser feita mas absolutamente necessária tem que sair do discurso para a prática sim essa questão de uma melhor distribuição no Estado de Santa Catarina exatamente mestre é isso que eu ia comentar e corroborar contigo porque tudo bem a gente faz a lei a gente discute é uma questão antiga que o Estado vem falando de descentralizar os serviços de saúde é bem verdade que já melhorou bastante mas ainda nós temos muitas ambulâncias nas estradas e não em comum que essas ambulâncias levando e transportando pacientes se acidentem nas péssimas rodovias de Santa Catarina e nós temos a necessidade aqui no Oeste muito forte de melhorias substanciais no traumato na traumato ortopedia por exemplo essa situação de vocacionar os hospitais também é uma forma de viabilizar os pequenos hospitais para algumas situações desafogando aquilo que aqui no Oeste é muito importante que são os hospitais regionais então o tanto hospital Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste quanto hospital regional de Chapecó estão com as suas capacidades de atendimento muito fortes e muito grandes em termos de demanda e aí o que acaba por acontecer a fila de espera inclusive para tratamentos importantes como é a câncer como é a questão das cirurgias eletivas que são um desafio para o próximo governo de Santa Catarina que nós temos pelo menos 140 mil cirurgias represadas que precisam ser resolvidas então a questão de vocacionar é uma intenção que precisa ser efetivamente discutida que precisa se tornar uma prática e principalmente fazer com que a ambulância ou terapia o fim dela não seja somente um papel escrito mas sim seja uma prática que a gente não veja mais que tudo bem transportar um paciente com uma cidade sei lá 60, 70, 80 quilômetros ok tranquilo mas nós temos hoje pinhalenses que saem daqui e fazem quase 700 quilômetros para irem buscar um tratamento em Florianópolis é uma situação e eu estou falando de crianças e não em comum que se tenha esse tipo de procedimento lamentavelmente para exemplificar Me parece que ambiente político para implantar essas mudanças que vocês falaram nós devemos ter porque vocês vejam o deputado Valdir Cabalquini agora foi eleito deputado federal está deixando esse projeto mas eu me lembro de ter visto em vários deputados que foram eleitos para a próxima legislatura que estão ao posse em 2003 essa questão da descentralização e o próprio governador Jorginho Mello governador eleito Jorginho Mello falou disso em mais de uma ocasião não só da questão de reduzir a fila de cirurgias letivas mas de trabalhar por essa descentralização ou seja parece que no próximo governo e na próxima assembleia teremos vontade política para isso o que pega realmente a questão financeira né Messe eu acho que porque você ter os investimentos que são feitos hoje a gente tem que tem que entender aqui que uma vez equipando um hospital com determinados equipamentos determinada estrutura e esses e esses equipamentos são são caríssimos tá eles precisam ter um acompanhamento uma manutenção permanente e no ambiente público muitas vezes a gente tem problemas mais frequentes nesses nesses equipamentos eu me parece que uma uma alternativa é criar com uma rede privada um modelo de compra dessas vagas por parte do sistema único de saúde para viabilizar essas cirurgias porque o aparato médico necessário o aparato técnico que trabalha com esses equipamentos não é uma coisa barata não não se tem como contratar determinados profissionais para a rede pública então eu sou mais da política de que é necessário o estado fazer isso em combinação com o setor privado porque o setor privado naturalmente cuida melhor disso dessa manutenção já tem uma estrutura necessária para o atendimento porque sempre que há um equipamento disponível para uma determinada doença para um determinado problema primeiro ele chega na instituição privada e depois o estado vai em busca disso eu me parece que uma alternativa precisa sair para essa para a construção dessas parcerias para fazer o atendimento porque infelizmente às vezes nós temos aqui serviços disponíveis na rede privada e nos planos e não tem disponível no sistema único de saúde exigindo essa ambulância ou terapia eu acho que esse casamento precisa ser melhor trabalhado o resultado disso creio seja melhor concordo concordo e precisamos para viabilizar tudo isso melhorar a remuneração porque a tabela SUS é o grande debate a grande discussão que se faz em termos dos pequenos hospitais que afinal de contas hospitais filantrópicos privados filantrópicos acabam tendo a maior parte dos seus atendimentos de maneira privada porque o SUS ou se atender somente SUS eles acabam não se sustentando então é uma situação que nós precisamos pensar em todo o país com toda certeza e é uma necessidade se pensar desta forma e aqui Santa Catarina tem rede hospitalar tem pequenos hospitais que podem ser vocacionados para algumas experiências positivas e tudo isso com um olhar um pouco mais cuidadoso e não de maneira ilegal obviamente viabilizado por lei isso pode acontecer e trazer uma qualidade de vida ainda mais interessante para o catarinense que tem uma cirurgia que tem uma doença que precisa ser tratada e que precisa de um conforto não só para ele mas para toda a sua família essa questão deixa eu só acrescentar um ponto Fabiano toca numa questão bem interessante para se colocar em prática isso que eu acabo de exemplificar aqui a necessidade de estabelecer com o setor privado ofertar para o setor público determinado serviço esbarra muito nessa questão da tabela SUS que está absolutamente defasada então hoje como é que o Estado vai fazer a compra de um determinado serviço com base numa tabela totalmente desatualizada então a implementação disso não é uma situação fácil não é chegar ao governo querer e fazer eu tenho a consciência disso mas para isso é necessário se fazer a correção muito bem chegamos ao final deste edição extra quero agradecer muito a presença do João Paulo Messer da NDTV Criciúma e do Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste Pinhalzinho e agradecer principalmente a você que nos acompanhou em mais desse programa você pode acompanhar a reprise dele no decorrer da programação da TVA ou no nosso canal no Youtube youtube.com barra assembleia sc a todos obrigado e até a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto